Em Paris, Lula criticou as exigências da União Europeia para fechar um acordo comercial com o Mercosul. O discurso foi feito ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, durante uma cúpula que reuniu chefes de Estado e empresários de vários países. A cúpula do novo Pacto de Financiamento Global começou com Emmanuel Macron anunciando a doação de 100 bilhões de dólares anuais das nações mais ricas para os países em desenvolvimento. A verba será usada em ações de combate ao aquecimento global. Na sequência, dezenas de chefes de Estado discursaram. Lula foi o penúltimo. O presidente brasileiro defendeu desmatamento zero na Amazônia até 2030, mas dedicou a maior parte do tempo para combater a desigualdade social. E não poupou críticas às grandes instituições financeiras, como o Banco Mundial e o FMI. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. Lula também falou sobre as exigências propostas pela União Europeia e negociações com o Mercosul, as quais classificou como ameaças. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. O presidente ainda teve encontros com o líder do Congo, a prefeita de Paris e o próprio Macron, em um almoço oferecido pelo chefe de Estado francês. Aplaudido durante a cúpula em Paris, Lula não conseguiu deixar a imagem que gostaria na imprensa local. O jornal Liberation trouxe na manchete desta sexta-feira que o presidente brasileiro é uma decepção e um falso amigo do Ocidente. As críticas acontecem depois de pronunciamentos do petista sobre a guerra na Ucrânia e a reaproximação com o venezuelano Nicolás Maduro. No fim do dia, Lula tinha um jantar marcado com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman. Mas o compromisso foi desmarcado em cima da hora. Segundo o Planalto, o motivo foi a intensidade da agenda de Lula durante a viagem. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.